O que é isso? Ah é né, eu ia ter que pegar o site lendário dos caras aqui Hummm... É, vamos lá vai Vê se vale a pena Meu, pior que os caras fizeram um podcast Da série oficial né Vai lá, os produtores foram entrevistados por Não sei quem que é a pessoa Pior que os caras fizeram um podcast Vai ter essa má pessoa Pra falar sobre a série Os caras basicamente realmente defendeu a tese De que eles só fizeram o Celeborn Ficar sumido Pra fazer a porra do chip Caramba, ninguém quer ver esse chip Pelo amor deus Tá, derrote o calafrio Que eu hei dos elfos Achei que eu já tinha experimentado todos os prazeres do mundo Mas esse lugar O ar A altura vertiginosa Tudo me empolga Ou talvez seja você Tá, você não tem ponto fraco óbvio Assassino Assassino Imune execução Prova de flete Prova de fogo Prova de frio Prova de flete Carcete Mas não é prova de luz Aí aí Pra ver Para de esquivar da luz, amigo Pô, deixa eu matar aquele cara de trás Que ele tá dando até a falha Qual que é? Ela tá imobilizada A partir daí Ele acaba oicate Manda que ele acerta Que ele vai me dar Pra ver Seu Fica imobilizado Para o치 Toda 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 Ale Toda Toda Ficou! Estou fazendo ele... Errou! Sim! É assim ele tem que começar a catáxia válida. Ele errou! O que ela está fazendo? Estão perdendo tempo! Errou! Hoje! Vamos nos tempos! A moral, amigo, chega! Errou! 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 Te peguei de verão! Não pegou nada! Vou te mostrar a dor de verão! Você me errou! Errou! Na moral, estou pegando raiva desse cara. É a moral de fogo, mas toma dano! Insuportável! Meu amigo! Vamos ver esse arco do Perseguidor de Tilo. Dano de 150 que é feio? Não! Vamos ver esse arco do Perseguidor de Tilo. A mobilização congela completamente os inimigos. Próximo! Acho que nem vou acabar fazendo história. Vou pegar só o 7 mesmo. Acho que vai dar tempo de fazer. Sinto o cheiro. Ali foi onde a gente brigou com o Balrog. Eu me lembro. Será que o Balrog está congelado ali? Porque, em teoria, não. Seria um detalhe legal se a gente tivesse pensado nisso. Mas eu acho que o Balrog não está aqui não. Mas eu acho que o Balrog não está aqui não. Mas eu acho que o Balrog não está aqui não. Dislike. Por favor que você não seja imune a tudo também. Por favor que você não seja imune a tudo também. Seria o Balrog, Casar feras. E... Ah sim! Matar elvas. Um Balrog não sai do gelo, não. Cabeça leve. Boa. Cabeça leve eu gosto. Peraí... Toma... Fala aí, host, boa noite. Então, mas o cara faz a macumba, pra tirar ele do gelo não consegue, porque a gente interrompe ele. O cara faz a macumba do Ivo. Que isso, velho? O cara faz a macumba do Ivo. O cara faz a macumba do Ivo. O cara faz a macumba do Ivo. O raio de luz criou um cone congelante. Boa. Parece que vai ser muito bonito que essa verde aqui. Um azulzinho escuro. Vamos ver. Pelo menos é a cor da daga que eu peguei. O avalanche. Sargosta é bonito a sua maneira. Infinitos campos brancos de puro gelo e neve. Que belo lugar para sua cova. Doente, medo de mobilização, mestre fraco... Tá... Beleza. 13. 13. 14. 15. 15. Rápido demais! Brincadeira, você tá ficando com medo aí, amigo, seu bichinho morreu. Vou ter que morrer esses dois aqui. Eu acho que vou ter que matar o outro também. Vai lá, bichinho. Vai lá, cara. Morre aí, eu fico com medo, velho. Por que eu não posso mobilizar você também, né? Não vai me enganar! Não vai me pegar de novo! Não vai me pegar de novo! Vai lá! Pô, sem flecha me quebrou, hein, jogo. Posso buscar flecha aqui, ver? Ah, os caras tiraram todas as flechas do jogo? Que isso, velho. Ah, vai do jeito antigo. Nossa, que flecha vai ser foda, velho. Cadê as flechas, cara? Foda-se de classe. Acho que não. Pode tentar. Se não é um elfo que você empreendeu. Porra o cara tá virando muito rápido. Lembrando na luz. Fodeu, como é que vou bater nele? Não existe ponto fraco apenas. Agora eu não sei o que fazer. Eu não tenho aquele ataque segurado, né? O que eu tenho que fazer é deixar ele bater... E... executor no chão. Deixar ele bater... Já tem que ser isso? Isso não funciona comigo. Agora eu sei que até a gente sobrou. Só eu! Que idiota! Sou mais esperto aqui! Mais uma vai, hein. Vamos ver a armadura. Essa é bonita ou não. A armadura me dá, enquanto a amaldiçoada ganha 30 dinheiros por segundo. Ah, bonitinha. Gostei mais que a verde. Você escutou isso? Não, não. Não, eu vou parar. Mas eu vou para você. Você quer mais? Não. Não, não. Você escutou isso? Não, não. Você escutou isso? O nevasca. Nevasca. Eu vim pela aventura. Pra testar minha força contra a natureza. Se quisesse dançar com uma elfa fracote, iria até a floresta das trevas. Tô louco. E aí, Galadeu? A melhor execução, boa. Gosto desse cara. Ué? Tô louco. Mas tá bom, né? Todo mundo imune a flecha, foda-se. Chega aqui, chega aqui todo mundo. Vou testar um negócio. E aí E aí Fica atordoado, né, amigo? Vamos. Ah, não é? Não deu certo antes. Não deu certo antes. Nem vai dar. E aí E aí E aí E aí E aí Fica invisível por 10 segundos quando é mal suado. Então tá, né? Tem algum negócio aqui Tem algum negócio aqui de colocar gotinha no Pelo do Talion, velho? Não tem. Pra você ficar ganhando só bônus, bônus, bônus. Presta no ponto no mesmo lugar. Mas se não tem paciência. Tem algum negócio aqui? Tá, faltam só dois. Acho que não pode dar tempo de fazer uma missão ainda hoje. Vixe, isso aqui tá numa caverna, parece. Onde que é a entrada? É a entrada aqui. Um cara agora. Um cara agora. Tá aqui. O floco de neve. O floco de neve. Que nome pra um orc, né? Qual o seu nome, orc? Floco de neve. Eu vim porque estava entediado com tudo. Com os roubos, a bebida, até os saques. Mas aí o que eu encontro? Uma elfa. Não consigo imaginar nada mais chato. É, eu to bem não, amigo. Inflamável, severamente feito por fogo. Que coincidência que temos uma fogueira aí do lado, hein? Que coincidência que temos uma fogueira aí do lado, hein? Vem até cá, amiguinho. Eles protegeram o corpo, né? Ah, não. O cara tem que proteger o corpo. Olha só aí. Ah, tenta essa de novo. Sempre deixam. Já chega! Vai, já? Deixa o atafogueira pra você ver. Vou abrir você no meio. Dá pra te atordoar de algum jeito? Certo. Bom, você não é imune a imobilização, então... Isso aí é a prova de flash. Ah, agora pegou. Oxe, fogo apagou em 2 segundos. Isso é mortalmente ferido por fogo? De novo. Aí, fogueira, né, amigo? Sua combinação de forças não tá legal. Se eu acho mais uma fogueira aqui. Se eu acho mais uma fogueira aqui. Isso aí é imune a furtividade? Eu nem reparei se você... É. Que merda, hein? Vem cá, amiguinho. Esguarda o escudo aí... Por que você tá fazendo isso de novo? Porque eu tô sem opção, amigo. Você está morto! Venha, venha, venha cá. Tô procurando uma fogueira, vamos ver se dessa vez que eu te machucar de vez. Vão acabar contigo, amiguinho. Tem que te queimar e não posso te bater, porque por algum motivo quando eu te bato, apaga o fogo. Mas será que você perdeu? Venha, venha, venha. Tem que ter mais uma fogueira por aqui. Vão eviscerar você. O pior é que não tem. Mas aqui fora deve ter... Eu vou usar vários truques, amigo. Quantos for preciso. Ó, aqui não diz nada que você tenha medo de moscas. Você pode descer aqui? Você consegue? Consegue, lógico que você é brabo, velho. Ah, tem uns barril explosivos aqui. Desce aí, amiguinho. Testar um negócio aqui. Desce aí, pô. Tô parado. Cuidado com a luz! Cuidado com a luz! Desce aí, mano! Ah, claro! Agora lute de verdade! Vem cá, orczinho! Desce aí, amigo! Pronto, eu não quero descer de lá agora. Será que você vai ficar aí? Desce, cara! Desce! Na moral! Você desceu dali, por que os nossos que desceram aí? Ei! Você está roubando! Eu estou roubando? Não, eu perdi ela! Não, eu perdi ela! Já chega! Esse é esta! Não dá pra agarrar ele... Vou colocar você em pedaços! Vou colocar você em pedaços! Como eu perdi ela! Como eu perdi ela! Você está brincando com o meio que você vai ficar aí em cima, velho? Vou acabar contigo agora mesmo! Mano, desce daí! Como eu perdi ela! Aqui, velho! Só você descer, cara! Anda! Agora quero ver uma boa luta dessa vez! Ele não vai descer, velho! Sempre pode correr! O Senhor de Escuro vai te encontrar! Vamos ver se guardando a arma ele vai sair dali para o lugar e vai ficar de paisano ali, velho! É a Elfa! Eu vou botar ela no chão! Ei! Você está roubando! Eu estou roubando, você não se mexe, cara! Eu estou roubando, você não se mexe, cara! Eu estou excluído aqui! Não pega, ótimo! Deixa eu subir para cá, ele sobe! Vem aqui e lute! Eu perdi ela! Não vai descer! Já chega! Seu sangue vai te engirar desta terra vermelha, seu irmão! Na moral, esse orc, cara, que ódio! Como eu perdi ela? Vou ficar na madeira para sempre! Ele não faz nada! Todos os pontos estão descont觉! os pontos fracos que eu tenho dele, ele tá do lado de fora vai começar de novo né, o cara bugou ali brincadeira bicho parece que eu consegui baixar ele aqui com fogo dentro da caverna agora tem duas fogueiras aqui se eu bater nele o fogo apaga, é por algum motivo agora que eu vi que ele tava com o capsa de anão eu vi porque estava entediado com tudo com os roubos, a bebida, até os saques mas ai o que eu encontro? uma elfa não consigo imaginar nada mais chato vocês estão no meu caminho saio você é briga você atrapalhou a fogueira amigo tantos lugares que você podia pisar você vai justamente na fogueira que ótimo que ótimo, agora eu que to preso você não vai escapar ela veio pra cá golpe nojento deixa ele pegando fogo agora ai eu não vou apagar não Nossa, não tirou nada, velho, ah, que lixo Pô, que chato, cara, meu Deus Não dá pra contra-atacar ele, não dá pra executar ele, não dá pra aproximar dele Só tem dano do fogo mesmo Aqui, outra fogueira aqui, chega mais Por que você toma dano pras aranhas? Depois eu vou testar Tá, puxa o negócio pra você me atirar e... Deixa eu tomar o dano quietinho Vamos ver suas trepas Se eu ver na nada também ajudaria Se eu ver na nada, não segura nada Nem tentem me picar Vou destroçar você Vem aqui fora, vem Aqui acabou os pontos fracos, eu posso dar em você Força, vamos, respira Agora quero ver uma boa luta dessa vez Vem, tem baio explosivo aqui, aqui não vai ter nenhum lugar que você tem que escalar Tá, remessa o negócio de mim, que você gosta, vai Tá tranquilo cara, eu não vou fazer nada não Você é meu Você é meu Tem uma barreira entre nós, amigo Tem uma barreira entre nós, amigo Tem uma barreira entre nós, amigo Aproveita, Gus Tem uma barreira entre nós Eu acho que estou dando nada de dane Aqui, mais um desse, eu mato ele Não deixem um único zúmulo de pé Não deixem um único zúmulo de pé Vem, você é meu Você é meu Oh! Esses gostam de morder! Só mais dois vivos... Pra ele vir pra cá e eu matar ele de vez. Eu vou cortar você em pedaços! Estrimpem eles! Pronto! Boa! Agora vem cá! Vou destroçar você! Puxa aí sua soquinha pra arremessar em mim. A gente já sabe, isso vai bloquear e depois vai puxar a parada. Deixaram algum pra mim, eu obtenho elfas! Me preparei para este momento toda a minha vida! Toda a sua vida? Agora foi! Finalmente! Oh, orc chato! Nossa, cara! O pior que eu enfrentei nessa campanha aqui! Runa do perseguidor de gelo. 100% de luz adicional contra 역aneics congeladas, justo! Tá, agora só falta um itemzinho só, que é esse daqui. Eu vou fazer o que eu tô fazendo. É o que eu tô fazendo. Elfa nojenta! Montanha de Gelo Parece que dá mais bonito Porque floco de neve é foda Mas logo vai passar Mestre fraco Pode ferir por luta, aga distância e execução É maravilhoso Essa era a cabeça dele Essa deve ter doído Não conseguirá vencer a todos Eu preciso matar esse cara aqui Porque senão não vai Ele não vai ficar puto Ué, eu matei seu meu Você não tá puto Não poderá vencer todos nós Ops Desculpa amigo Só que não Aonde você foi Um Vamos pular Vamos pular Vou te matar Opa! Opa! Tá lá! Os ataques perfeitos congelam os inimigos. Bom. Opa! 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 Ok. Agora vou fazer só uma missãozinha. Só pra falar que eu fiz alguma coisa. Hoje nesse aqui, né? Quantos? Quantos? Dois seguidores pelo preço de um. Ouvi que eles são bem empolgados. Eu já descobri porque esses pele mole são tão fracos. Tô cheirando coelho para nojentos. Para de enrolar e luta com medo. Ólvora e Faísca. Procurei uma dupla de Orcs obcecados por explosivos. Alguns Orcs tem prazeres simples. Esses dois amam tudo que é barulhento e explosivo. Usa esse conhecimento para atrair-os para fora e assegurar a sua lealdade. O que? Um grogui! Ah! É ali! São mole! Cadê os outros barrilhos? Cadê os outros barrilhos? Tch! 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 Diz! Se nos ajudar a gente fica te devendo! Vai ter muito PUM! Meu Deus! Tch! 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 É muito desmado contra sua voz, né, otário? Opa, sem cruzar o convite tanto desmado Meu, quanto barril E lembra, não é pra matar o bicho É só pra quebrar A gente começa aí Bom 3, 2, 1, bom Um belo Bom Ah, checo Ah Essa foi grande Que legal Que legal Não 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 Só Jogando! Faista! Prepara as cortes! Não precisa de cortes! Tá feito! Isso foi incrível! Meus ouvidos ainda estão junidos e eu estou quase surdo faz anos! Enquanto há essa fera, você vai ver ela de novo logo logo! Ah, os doces! O que ela vai fazer? Você é uma dinosa agora! Quando precisar que algo faça, bum! É só pedir! E não aceitamos não como resposta! Estou honrada? Não, não, não! Nós estamos! Cara, se fosse dois anões, seriam os melhores personagens do jogo fácil! Eles são orcas então! Mas se fosse dois anões com essa personalidade, seria incrível! Orcs estão tolos, mas encontrar aliados é um evento raro em modo! Só espero que meus ouvidos! Pólvora e Faísca! Thor Faísca e Flak Pólvora são ligados pelo amor por coisas explosivas! Graças a sua obsessão, ambos se tornaram sapadores! As cicatrizes iguais são o resultado de um trabalho de sapas realizado durante um cerco! A bomba carregada por eles explodiu antes do tempo, mas a dupla sobreviveu de alguma forma à explosão! A partir desse dia, eles se tornaram obcecados por explosões cada vez maiores! Eles não são atraídos pelas mortes e destruições causadas pelos explosivos, mas sim pela beleza das explosões! Parem de zunir logo! Ok, mas por hoje é isso o tempo que eu tenho!